Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, que bom estarmos juntos novamente na presença de Deus, da Santíssima Trindade. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, que nos preenche com todo o seu amor. E hoje o que vou falar é sobre o amor, porque certas situações que nós passamos, a solução é o amor, o amor de Deus. E tantas são as passagens bíblicas que falam do amor, porque Deus é amor. Não podemos dizer que amamos alguém, se não amamos a Deus, porque o verdadeiro amor vem de Deus. Ele é o puro amor. Estava eu em certa situação, certa ocasião, conversando com os irmãos e irmãs, com frente à Basílica de Aparecida. E uma mãe chegou para mim e perguntou se poderia conversar um pouco comigo. Sim, claro que pode. E aí a gente se afastou um pouquinho e ela começou a falar. Eu estou com um problema muito sério no coração. Eu falei, já foi o médico? Ela falou, já. O médico falou que está muito ruim se eu continuar assim, eu vou morrer. Estou tomando remédio, mas não está se vindo muito. A minha cabeça também não anda muito boa. Tem horas que me dá uma agonia, uma vontade de fugir, descontrolada no mundo, nunca mais voltar, nunca mais dar notícias de mim, para ninguém. Eu estou, sei lá, estou muito ruim. E eu olhando para ela, observando, ela falou, o que é que eu faço? Tomei remédio, não serve, o que é que o senhor me indica? Aí falei, eu não sei se o que eu vou te indicar, você vai querer. Mas ele resolve o seu problema, eu digo, todas as pessoas que estiverem numa situação parecida, semelhante. Ela falou, não, eu já estou desta maneira, pode falar, o que eu vou fazer? Eu falei, é o amor. Ela deu risada. Mas é o amor que me causa tudo isso. Eu tenho filhos e eles só sabem brigar comigo. Tudo que falam comigo é na ignorância. Parece até que inverteu a situação. Só faltam me embater e eu criei com tanto amor. Meu marido nem se fala. É sempre arrogante, ignorante. Sempre fala gritando comigo. Minha mãe, meu pai parece que gostam mais dos meus irmãos do que de mim. Meus irmãos, a gente não se une. Porque a maioria pensam só em dinheiro, eu não tenho. Então eu sou excluída. Eu sou excluída das festas, só vão lá quando querem alguma coisa, que estão necessitados de algo. E o Senhor vem me falar que a cor é o amor. O amor que me causa tudo isso. E eu, olhando nos olhos dela, falei, é o amor. A solução de todos os seus problemas é o amor. Ela novamente deu risada, o Senhor ainda insiste com isso. Eu falei, se você vem me procurar, pediu para nós conversarmos e pediu para que eu te passasse um remédio, que eu não sou médico, mas eu passo aquele que cura primeiro a alma, o coração, a mente e assim sucessivamente todo o corpo. Porque mesmo quando estamos na beira da morte e temos amor, nós não sentimos, por mais que possa estarmos sentindo dor, ainda tem uma alegria maior dela de sabermos que não estamos sozinhos. Porque existe o amor maior do mundo que nos acolhe, que é o amor de Deus. Que nos entregou seu Filho, Jesus. Não existe amor maior. E eu continuei para ela, continuei a dizer para ela, eu falei, Não importa se as pessoas me pisam, me humilham, gritam comigo, se são arrogantes, brutos e ignorantes, mas eu tenho sempre que semelhar o amor. Se a situação já é caótica, do jeito que é eu, plantando o amor, semelhando, imagina se eu deixo de fazê-lo. Nós temos o exemplo maior que foi Jesus. Por amor, por amor, sofreu? Tantas chicotadas, com tantos chicotes diferentes, que cavavam a sua musculatura. Açoites, chutes, pontapés, socos, cuspiradas, palavrões, tão violentos, que perfuravam a alma. Carregou uma cruz, sem ter forças mais, como o humano que era, para nos salvar. Foi pregado numa cruz. E não é esses pregos de hoje em dia, não. São pregos enormes. Os seus tendões nem esticavam mais e eles puxavam, puxavam e pregaram nas suas duas mãos e nos seus pés. Não faltando, transpassaram o seu coração com aquela lança, sem contar a coroa de espinhos lá atrás. Quanta humilhação um Deus passar por amor, para darmos o testemunho, que se ele, sendo Deus, sentiu tudo isso na sua carne, e mesmo assim no alto da cruz, Senhor, perdoai-nos, pois não sabem o que fazem. Isso é o sentido do amor. Se você e eu não entendermos o que é o remédio para todas as dores, eu não sei se você vai acreditar em mim, eu também não quero que você acredite. Só quero que você medite e pense. Essa é a minha opinião. Não existe remédio num mundo melhor e maior sobre todos os sentidos e efeitos do que o amor. E para provar isso, eu tinha impresso aqui alguns trechinhos bíblicos, mas não ficou muito bom. A impressora não tem uma tinta, já está fraca, mas eu salvei aqui. Então nós vamos ver em Coríntios 13 que nos fala dessa excelência suprema do amor de Deus e do que o amor pode nos fazer e transformar, curar, libertar. e quando existe o amor dentro de nós não existe lugar para mágoa, para ressentimentos, para dores e se nós plantamos esse amor onde quer que nós andemos ou andarmos ele uma hora vai brotar porque já imaginou se nós todos nós desistir simos de fazer o bem, de fazer o amor a fé vanseria porque a fé vem do amor nós cremos em Deus que nós nunca vimos isso é fé é acreditar no que nós nunca vimos então Paulo nesse trechinho tão lindo nos mostra esse amor verdadeiro de Deus ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor seria como o metal que soa como um sino que trine e ainda que tivesse o dom de profecias e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transpassasse os montes e não tivesse amor nada seria e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustentar todos os pobres e ainda que te entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor nada disso me aproveitaria continuando em João 4 18 no amor não há medo ao contrário é perfeito o amor expulsa o medo porque o medo supõe castigo aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor no amor divino João 4 18 em João capítulo 13 versículo de 34 a 35 Jesus nos fala um novo mandamento eu vos dou ame uns aos outros como eu os amei e amo vocês devem amar-se uns aos outros com isso todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros isso aqui foi Jesus nos dizendo nos falando se nós amarmos nós só vamos querer o bem e nós não vamos querer magoar ninguém vamos mais eu só peguei uns trechinhos tem vários vários textos bíblicos sobre o amor de Deus e como ele quer que nós possamos agir também dessa maneira amorosa para com um para com o outro pois estou romanos capítulo 8 versículo de 38 a 39 pois estou convencido de que nem a morte nem a vida nem os anjos nem os demônios nem o presente nem o futuro nem os quais qualquer poderes nem das alturas nem das profundezas nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor porque quem pode o único ser que pode nos separar do amor de Deus somos nós mesmos muitas vezes pela ignorância assim como esses filhos esse marido essas esse caso que eu vos contei que tem para com essa nossa irmã e quantos são as pessoas e ao inverso também que tem que existe aqui no nosso país e no mundo inteiro vamos lá só mais dois João novamente capítulo 4 versículo 8 bem pequenininho o trechinho quem não ama não conhece a Deus porque Deus é o amor vocês estão compreendendo isso são partes bíblicas que mostram que se o amor é verdadeiro vem de Deus e se vem de Deus ele não magoa ele não briga ele sempre vai querer o bem da pessoa e vai superar todas as barreiras e todas as dores e doenças no amor que é você acredita ou não é o que eu acredito Galatas 5 22 mas o fruto do amor mas o fruto do espírito é o amor alegria paz paciência amobilidade bondade felicidade tudo isso nós encontramos no amor porque o amor é Deus e assim eu aconselhei esta pessoa se ela seguiu eu não sei mas divido esta semana eu conversando com muitas pessoas e eu percebi que o amor está faltando corações das pessoas impressionante como está subindo a essência de Deus como eu falei esses trechos bíblicos que vocês podem conferir eu vou colocar lá na descrição do vídeo mas tem muito mais é que eu só peguei alguns se não me engano um, dois, três, quatro cinco seis trechinhos muito pequenos se o amor é Deus e Deus é o Criador Deus é a nossa cura se é que vocês me entendem a cura para tudo se encontra no amor porque o amor verdadeiro é Deus e através desse amor nós temos a fé que Deus irá agir naquela situação que nós cada um de nós possa estar passando mas muitas pessoas desistem de procurar Deus de pedir ajuda de Deus para que se fortaleça em Cristo Jesus nesse amor porque onde tem amor ali está Deus e Deus irá agir talvez não na proporção rápida que nós esperamos mas no momento certo porque se eu só faço a bondade o amor e não guardo mágoa nem ressentimento eu vou me curando e curando talvez essas pessoas que são tão arrogantes com nós seja eles qual forem onde quer que seja no trabalho em casa na escola não importa as pessoas de uma certa maneira quem não for de Deus vai se afastar porque o amor afasta o mal mas atrai tudo que é de bom porque o amor é Deus então vai atrair só coisas boas e assim vamos curar aqui aqui e toda a nossa alma o nosso ser é como se estivéssemos renovados células por células e assim o é porque o amor quando nós sentimos um amor verdadeiro a nossa corrente sanguínea ela circula mais rápido nosso coração acelera renovando todas as células levando oxigênio oxigênio e assim se renova é mais ou menos assim só que numa proporção infinita quando nós vivemos a essência do amor que é Cristo nosso Senhor que é Deus nosso Pai Criador que é o Espírito Santo que nos preenche com esse amor e nos inspira a termos fé acreditarmos que não estamos só para enfrentarmos esta situação que você possa estar passando que eu possa estar passando que todos nós podemos estar passando neste momento o que vamos passar ainda em algumas situações de nossas vidas porque a vida é isso mas se estamos agarrados a essa âncora da salvação a esse remédio único universal que nos salva não só o corpo mas principalmente a nossa alma porque se vivemos realmente esse amor estamos com Deus em nós vocês viram eu não estou falando da boca para fora quem conhece ou quem não já leu algum trecho é que como eu te falo procure na Bíblia que vocês encontrarão em Coríntios 13 mas tem vários tá João capítulo 1 versículo de 4 a 18 João novamente capítulo 13 versículo de 24 de 34 perdão a 35 Romanos capítulo 8 versículo de 38 a 39 João novamente capítulo 1 versículo de 4 a 8 João 4 8 e Galatas 5 22 mas tem muitas muitas passagens que nos mostra esse amor por isso meu irmão e minha irmã quem me procurar para pedir conselho já sabe o que vai escutar eu não tenho outro remédio para dar porque nenhum é eficaz tal qual esse que eu vos falo esse é único e serve para qualquer situação em nossas vidas é o remédio que precisamos diariamente para sermos e levarmos sempre a esperança a paz o amor a união a confraternização se encontra no amor porque Deus é o amor e se Deus é o amor está conosco ele está no centro das nossas decisões e não tem ferida que não seja curada não tem dor que não seja apagada extinta não tem buraco que não seja refeito nesse amor de Deus amém paz e bens paz e luz da paz Senhor Jesus Deus seja louvado para sempre seja louvado bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém ó Deus Pai Todo-Poderoso Senhor obrigado por nos mostrar o vosso amor para com todos nós vós nos ama indiferentemente de qualquer coisa o vosso amor é incondicional é perfeito porque vós é o puro amor é a essência de todo o amor que existe em todo o universo porque foi tudo criado por amor pelo vosso amor por isso Senhor acende nós essa chama do amor para que acesos acesos com essa chama divina do amor possamos levar e contagiar todos que estão ao nosso redor principalmente aquelas pessoas que muitas vezes nos causam mal que nos fazem ficarmos tristes desesperados muitas vezes com vontade de abandonar tudo por isso Senhor não deixa acende essa chama do vosso amor em nossos corações em nossas vidas para que assim possamos viver uma vida plena em vós com vós e para vós vivermos e sentirmos Senhor o verdadeiro sentido da vida que é amar indiferente se somos amados ou não como dizia São Francisco preferível amar que ser amado pois é dando que se recebe é perdoando que se é perdoado é morrendo que se vive para a vida eterna em Cristo nosso Senhor amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos de todo o mal e males amém ave maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita são vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogais por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém meu Senhor Jesus seja minha luz meu abrigo meu refúgio a minha proteção meu Senhor Jesus seja a luz o abrigo o refúgio a proteção de todos esses filhos e filhas Senhor que precisam tanto de vós Senhor acende em cada um dos seus corações a chama ardente da paixão do amor sincero que vem de vós para que assim Senhor vivendo com essa chama acesa possamos crescermos a cada dia e levarmos a pureza do verdadeiro amor em tudo que nós formos fazer em todos os lugares que nós possamos chegar e em todas as situações de nossas vidas levando sempre vós em nossos corações em nossas decisões em nosso trabalho em tudo porque assim será perfeito mesmo aos olhos humanos parecendo ser ruins mas será perfeito em vós porque estamos sobre a vossa graça sobre o vosso amor estamos com vós dentro de nós fora de nós em cima embaixo na frente e atrás do lado esquerdo e direito ou seja estamos protegidos estamos caminhando caminhando pelos vossos caminhos pelos caminhos que vós preparou para cada um de nós amém que dessas bens são senhor todopoderosas nesse fim de semana sobre todas as pessoas vossos filhos e filhas no Brasil no mundo sobre todas as famílias casas e toca principalmente aqueles corações senhor dos filhos dos pais dos maridos das esposas dos avós dos tios sobrinhos afilhados todos todos os vossos filhos e filhas que tanto precisam para que vivam no amor não na ignorância não na falta de respeito mas com respeito a todos porque todos são filhos e filhas queridos amados por vós pai filho e espírito santo amém Deus seja louvado para sempre seja louvado bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo meus irmãos e minhas irmãs o amor sentido da vida sentido que nos dá a vida sentido que nos faz sermos felizes indiferente de qualquer situação que possamos estar passando ou que venha passar mas o amor supera todos os obstáculos e barreiras porque o amor é Deus conosco o amor não existe força maior porque é a força do Criador em nós amém fiquem com Deus e até a próxima se assim Deus nos permitir que é se não é que é que é que é